Um apoio PC, o aplicativo para psicólogos e para clientes, possibilita o atendimento presencial ou online. Aplicativos PC, conectando pessoas. Olá, bom dia! Aqui é a Silvana do Arquiprilância e estamos com um assunto aqui bastante interessante. Você já ouviu falar do síndrome do X frágil? Estamos aqui com a Sabrina Mugiati. Ela é mãe do Jorge, hoje ele tem 14 anos e foi diagnosticado com o autismo e o síndrome do X frágil. E é inteligadora do projeto Eu Digo X, do Instituto Nico Kaiser Model. Depois você me corrija se estiver errado. Bom dia, Sabrina, como é que vai? Bom dia! Eu agradeço a presença e o convite de poder participar desse bate-papo e se puder ajudar a esclarecer algumas dúvidas, aí eu estou à disposição para a gente poder conversar. Eu acho que nada melhor do que a uma mãe para poder explicar melhor sobre esse assunto. Sabendo o que é o síndrome do X frágil? É uma falta de proteína ou uma produção pouca no cérebro. A proteína é FMR, que causa um atraso no desenvolvimento, na parte social, na parte da fala, na parte que é muito parecida com o autismo. E por causa disso, a criança tem a síndrome do X frágil. Tá. E, meu filho, tem muita gente, né? Eu acredito que você também, no início, deve ter entrado, assim, num monte de dúvida, né? A proteína é FMRT, que é essa proteína que falta no cérebro. As características são muito parecidas com uma criança autista. Por isso, até, o diagnóstico é subdiagnosticado, porque elas têm muitas características da criança autista. Mas, a diferença é que a criança com a síndrome do X frágil, ela tem essa deficiência intelectual que a criança autista não tem. É assim. E, meu filho tem o X frágil, o que eu faço? A hora que ela descobre que tem, o que ela vai fazer, né? Então, na verdade, não tem cura, tanto o X frágil quanto o autismo. Mas, o diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida da criança e da família. Quanto antes descobre, com dois anos, um ano, hoje em dia, estão descobrindo antes do que antigamente. Você fazendo atividade física, fono, terapia ocupacional e outras atividades, você consegue, com que ele tenha um ganho de dois anos a nove, você consegue fazer com que ele se desenvolva e pegue mais essas atividades, pra ele poder ter um ganho maior. Ah, legal. E quais são os sintomas dele? Como é que você começa a notar que isso... Então, você consegue ver e perceber. Quando nasce, você até não consegue, por exemplo, ele é uma criança de síndrome de Down, que você já vê no nascimento. Mas, no decorrer dos meses, você já consegue perceber que tem alguma coisa. Principalmente, se você já tem um filho, que é um pouquinho mais velho. Eles começam a chorar, começam a ser arredios, o contato visual, a parte social. Então, você já começa o atraso na fala. Aí, você já vê que tem alguma coisa errada. Hoje em dia, os médicos conseguem fazer o diagnóstico mais cedo do que antigamente. Ah, então você quer dizer que, nem muitas vezes, a criança nasce com esse problema. É uma doença genética, que tem o problema no cromossomo X. A diferença do autismo e do X frágil é isso. Que pega de seis a sete gerações da família. Nossa! E a síndrome do X frágil, eu sempre digo, a criança que faz o diagnóstico, mas a criança com a síndrome do X frágil, a família toda, eu sempre digo, é uma família que tem a síndrome do X frágil. Por quê? Várias mulheres podem ter o X frágil. Porque o cromossomo X, elas têm 50% de chance de passar por seus cílios. Então, por exemplo, a síndrome do Down é a primeira doença. Depois da síndrome do Down, o X frágil é a segunda mais frequente. Então, só que você faz o aconselhamento genético na família pra saber se tem outras pessoas com o problema. Ah, legal. E o certo é você quando tem a criança, o teu filho com a síndrome, é você avisar o restante da família, principalmente as mulheres, que tem o X frágil com uma deficiência. Pra poder saber que ela vai ter 50% de chance de ter um filho com problema. Ah, tá. Então, ela pode ter esse filho com problema. E tem como... O ideal é fazer uma gravidez assistida. Ou, se não quiser, ela vai ter essa chance de 50% de ter um filho com a síndrome. Ah, sim. E quais os tipos de tratamento? E tem como prevenir? Então, prevenir seria a gravidez assistida. Mas, tem famílias que não podem fazer a gravidez assistida. E vai ter 50% de chance de ter o filho com a síndrome, né? E a família, o restante das mulheres, também pode ter esse mesmo problema. E quais os tipos de tratamento pra isso? Então, o tratamento, quanto antes começar, melhor. A fono, porque eles têm um atraso na fala. Atividade física, porque às vezes eles podem ter um problema de... Às vezes a criança tem dificuldade de andar. Às vezes, quando são menores, de segurar a cabeça. Atividade com a terapeuta, acompanhado paralelamente na escola, porque às vezes eles têm dificuldade de ficar na sala. Às vezes, não. De criança pra criança, depende. Às vezes, são muitos mais comprometidos ou não. E a parte da medicação, tem criança que não toma nada de remédio. Tem criança que tem. Por exemplo, o Jorge, meu filho, ele é uma criança super agitada. Uma criança mais estressada, nervosa. Então, você toma a medicação pro sintoma. Mas, uma medicação que a pessoa pergunta, vai curar? Não vai curar. Mas, pros sintomas, é bom a criança que tem alguns sintomas mais graves ou mais relevantes. O médico diz que é bom tomar pra não ter a criança sofrer. Aí, a família e a criança acabam sofrendo. E ter uma qualidade de vida não muito boa. Com certeza. E eles podem levar uma vida normal, assim, né? Tem uma vida normal, pode morrer no tempo que poderia viver bastante. Mas, como eles são muito de rotina, sair da rotina pra eles é muito complicado. Mas, tem crianças que podem ir em festa, que dão conta. Tem crianças que não conseguem um barulho, muito tumulto. Então, isso, às vezes, tumultua um pouco pra eles. Então, por exemplo, o meu filho, ele não consegue muito barulho. Uma criança autista também não consegue muito barulho. Então, às vezes, eu tô vendo que está de fone, por exemplo. O fone é uma solução que ajuda a eles a entrar no lugar e dar uma diminuída com o barulho. Porque o barulho, pra eles, dói muito. Tira ele do exterior. Então, é uma solução que pode ajudar. E qual que é a diferença entre o portador do X frágil e o autista? A diferença é isso que eu comentei atrás. É que eles têm um atraso no desenvolvimento e a família toda tem, as mulheres têm o promoção no X. A criança autista, não. Ela não tem esse atraso. Então, eles têm algumas características físicas aí da criança com a síndrome do X frágil, o adolescente, o adulto. Eles têm a orelha da bano. Não necessariamente que toda criança que vai ter a orelha da bano vai ter o X frágil. Eles têm a face alongada, a testa proeminente, o pálato, o sal da boca um pouco pra cima. É uma característica bem específica das crianças com o X frágil. Eles têm as juntas super moles. Parece um boneco de borracha. Você pega o dedo assim e chega pra trás. Aí, você puxa. É. Dá uma agonia. Aí, as pernas se levantam, vai pra trás. As juntas são bem moles. Isso é específico da criança com o X frágil. Então, tem essas características físicas, tem a deficiência intelectual e o autista, não. Ele tem o contato visual que o X frágil também tem. Então, a diferença de um e do outro tá nessa deficiência. E quais são os profissionais que tratam o X frágil? Então, o neuropediatra ou o psiquiatra, se precisar, orientar alguma medicação. E é assim, a terapia pra ajudar paralelamente na escola. A fono, porque eles têm um atraso na fala, mas a criança autista também tem. A terapia em casa, adiantando as atividades. Quando vai na escola, ir na escola. Mas, às vezes, eles não dão conta de ficar na sala regular com outras crianças. Ou eles ficam um pouco e saem, depois voltam. Então, o tratamento, mais ou menos, de um e outro, é a mesma coisa. Tá. E falando, e ao mesmo tempo não falando, no nosso Covid-19 tão falado ultimamente. Pois é. As preocupações em tomar com a pessoa do síndrome do tágio, principalmente com a mulher rotineiro, como você falou. E hoje, que a gente fica dentro de casa, estar em casa, como é que é, nos dias de hoje, isso? Então, pra todo mundo tá sendo meio complicado, né? Principalmente pra uma criança especial, nessa situação, é mais ainda. Então, o que, assim, as crianças normalmente estão fazendo em orientação de escola, de clínicas, e eu tô fazendo pro Jorge também, você tem que mudar a rotina, porque tá uma rotina agora diferente. Explicar primeiro pra eles o que tá acontecendo. Porque, de repente, do dia pra noite, eles mudaram a rotina. Vão mais pra escola, o pai tá em casa, a mãe tá em casa, o irmão, de repente, faz tudo isso. Então, eu até trouxe pra mostrar pra vocês, por exemplo, o Jorge, essas aqui são pistas visuais. Ah, legal. E a gente põe, faz uma agenda, isso aqui é uma agenda dele, e aí você põe as pistas visuais. E é o material que você pode fazer em casa. Então, por exemplo, ele tá comigo, por exemplo, aí ele vai sair com a irmã, aí ele vai almoçar, ele vai, por exemplo, tomar o suco, aí ele vai dormir, ele vai jantar, enfim, várias atividades que ele vai fazer no começo do dia e vai até o final do dia. Porque eles têm muita ansiedade. Então, você mostrando o que ele vai fazer durante o dia e vai tirando, ele já acordou, tá com a mãe, aí ele tira. Depois ele vai sair com a irmã, ele tira. Até o final do dia, eles vão tendo a orientação com o que vai acontecer. Aí vai, isso é pra diminuir a ansiedade que acontece com eles. Explicar também que tá tendo uma gripe, que é um vírus que pode deixar resfriado, que tem que mudar das avós e usar a voz pra eles não ficarem doentes, que por isso que eles não estão vendo. Aí tem esses chaveiros, por exemplo, que dá pra fazer e explicar quando eles ficam muito nervosos, aí eles podem mostrar o que eles estão sentindo, que também eu faço pro Jorge. Ah, legal. Que também, é, que aí ajuda a eles mostrar o que eles estão sentindo. E aí vai ajudar eles a tentarem acalmar. Fazer atividades com massinha, fazer com tinta, tentar dar uma... Claro, vai ser uma situação que às vezes eles vão ficar nervosos, eles vão ficar bravos, mas tem que ajudar a ocupar o tempo deles. E aí ajudar nessa higienização, que querendo ou não, ajuda também. Então, contar historinhas. O que que tem que lavar a mão? Aí faz uma foto de ir lavando a mão. Passar o álcool. Enfim, fazer uma rotina diferente, mas ajudar eles a ficar um pouco mais calmos. Não tô dizendo que vai ficar todos os tempos tranquilo, mas tentar acalmar, porque são crianças que procuram em demanda e no momento tá meio difícil. Mas tem momentos que, claro, eles vão ficar um pouco mais irritados, mas a gente tem que tentar fazer atividade física, andar, ser pessoa em casa, querendo ou não, dar uma caminhada ou, enfim, tentar ajudá-los. Não, é ocupar o dia deles pra que eles não percebam que estão presos dentro de casa, né? Isso, para ocupar o tempo. O fato deles não saírem, acho que isso... Nossa, eles ficam... Está muito monótono com a vida deles, então isso também é complicado, mas tentar ajudar. Agora, quem é Sabrina Mugete? Então, é claro, a gente mãe, quando recebe uma notícia, é difícil. A gente está perto do chão, mas, né? Eu acho que Deus, quando dá um filho desse, a gente já é especial pra poder cuidar. Eu, particularmente, sempre aceitei o Jorge. Ele é uma criança extremamente especial. Eu tenho uma filha, a Georgia, que também é uma criança que também é especial do jeito dela. Ela ajuda o Jorge, que não tem o que dizer. E, a partir do momento que eu vi que o Jorge tinha alguma coisa, eu tenho uma irmã gêmea, exatamente igual como eu sou. E a gente viu que teria que ajudar outras pessoas, porque o desconhecimento sobre a síndrome é muito grande. Mas é muito grande, ninguém sabe, os médicos, pediatras, professores. E a gente não queria que as outras pessoas passassem. Foi o que a gente passou. Eu, a minha irmã. E tentar ajudar e tentar explicar um pouco. E aí, acho que o Jorge não foi por acaso que a gente recebeu ele. E, através do desconhecimento do X-Fragem, a gente fundou o projeto Eu Digo X, que faz parte do Instituto Henrico, que é um instituto do meu cunhado, há 10 anos, que é o marido da minha irmã. E, dali, a gente fundou. Era pequeno, eram só duas pessoas que trabalhavam no instituto, eu e a Luz, que é a gestora. E, ali, foi crescendo. Nós fomos trabalhando com a divulgação, a informação. E, aí, hoje, nós temos um projeto de pesquisa com a PUC. Nós temos uma parceria. Damos palestras no Brasil inteiro. Nas escolas, nas APAES. Temos um site, um Instagram, o cadastro que faz parte do site, para fazer o cadastramento, e fazemos os exames das crianças, para poder saber se tem a síndrome ou não. Nós fizemos uma parceria com o DB Laboratório, que eles fizeram um valor exame mais barato, para poder ajudar as crianças. Enfim, o Instituto, hoje, é o único Instituto do Brasil, no Brasil, na verdade, tem ONGs, associações de pais, mas o Instituto mesmo é o único. O projeto, o projeto, eu digo, é o único no Brasil. O cadastro que a gente tem é o único nacional. Não existe ninguém com esse cadastro e esses dados que a gente tem. temos um trabalho de mídia. E eu acho que a Sabrina, antes do Jorge era uma e depois do Jorge, tipo outra. E assim, eu tenho um reconhecimento de ajudar as mães e me sinto gratificante. Eu acho que, cada vez que você passa a sua experiência, porque a gente sabe, a gente conversar com o médico, com o psiquiatra, a gente vai saber a parte técnica. Mas a parte da emoção, da convivência, é com a mãe, é com a pessoa envolvida. Às vezes, a gente, mãe, às vezes, sabe mais do que o médico em si. Então, às vezes, eles dão o remédio, a gente sabe que o remédio vai acontecer, porque isso vai dar certo ou não, se é aquele remédio. E, especificamente, o Jorge é uma criança iluminada. Ele é uma criança que, aonde ele vai, ele encanta as pessoas. Aonde ele vai, ele... Parece que aonde ele vai passando, ele deixa, assim, uma estrela. E ele é a criança mais feliz que eu já vi na minha vida. Não tem igual. Ele só tem aqueles momentos de brabeza em si e, depois, ele é vida no exato. Momento de brabeza, todo mundo tem. É, e ele é como assim, ele fala, fala, mas palavras, assim, hoje, as que o mundo querendo bem melhor, mas fora isso. E aí, quando ele chega pra mim e diz, assim, até eu não sou, mas eu tô me arrumando. E ele chega, assim, tá tudo bem, mamãe? Mamãe está linda. Aí, não tem o que ele. Acho que isso compensa tudo que passou, todo o sofrimento. Essa emoção que você transmite, sabendo, em não falar sobre o assunto, mas falar do seu filho. O que está acontecendo. Acho que isso é muito importante. Porque é muito fácil você chegar, ah, tenho sim, vou fazer propaganda, vou fazer. Vamos sentir a coisa? Vamos mostrar como é que é? Eu acredito que Deus não dá nada pra gente, que a gente não suporte pra gente. Então, acho que isso veio pra você. Às vezes, as coisas vêm até pra gente ter um sentido na vida, sabe? Às vezes, a gente tá com um momento meio assim, e isso vem pra gente se organizar e focar nas coisas. Eu acredito que isso é muito importante e é muito interessante ver essa tua emoção em relação a falar do seu filho. Porque ele te alegra e ele te deixa assim... Porque acho que cada passo, cada conquista dele é uma alegria absurda, né? Hoje, o Jorge, assim, com a evolução que ele fez de um ano pra cá, que ele tá nessa escola clínica em São Paulo, ele, há um ano e pouco, ele era de um jeito, e hoje, eu não imaginava que o Jorge ia conseguir tantas conquistas como ele conseguiu. Ele é vitorioso. Eu, assim, pus uma decisão dele ir, entendeu? Não era pra ir, não, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais com o Jorge. Não conseguia. O Jorge, ele é uma criança, mas tem o tamanho de um homem. Chegou uma hora e eu não dava mais conta. E aí eu fiz ele ir lá, ficar. E isso foi uma decisão minha. Eu me sinto agradecida, assim, triste, lógico, porque a gente... Ele tava 24 horas comigo, mas hoje não tá tanto. Mas eu me sinto feliz e realizada do Jorge hoje estar como ele tá. E hoje tá, assim, é o vitorioso do que ele já conseguiu. E às vezes a gente tem que fazer certo sacrifício para os filhos da gente. eu ficar longe dele, a Jorge, minha filha, eu e ela, e aí 24 horas. Mas hoje ele não tá tão tempo junto, mas ele, assim, ele conseguiu muito. E ele é esforçado e tá passando por barreiras. E eu tô certeza que ele vai conseguir muito mais ainda. Não, e eles têm uma carência de espaço e de querer aprender mais que se a gente vai... E ele sempre fala. Ele tem que mudar pro outro. Olha, olha. É. E olha o Jorge e vai pro lado. Ele põe uma roupa, que hoje ele sabe escolher a roupa. Ah, isso é bonito. Muito bonito. A coisa mais linda. Olha, eu entendo, Jorge, sim. Digo, os meus dois filhos são tudo na minha vida e a minha irmã. Que também, se não fosse ela, eu não sei que seria da minha vida. A minha irmã, gente. Eu digo, são as três pessoas mais importantes na minha vida. Legal. Mas isso é... Agora, me fale um pouco desse teu projeto. Eu digo X. Qual o objetivo dele? O que você gostaria de alcançar? Me fale um pouco dele. Então, hoje, assim, o projeto começou, assim, eram, como eu disse, duas pessoas do Instituto. E hoje nós estamos em cinco. É uma equipe, assim, que, nossa, eu dou graças a Deus. E tem mais, assume as gestoras. e começou de um jeito que era só... Eu digo, é até caseiro. A gente fazia, eu mesmo, fazia Instagram, a Luz ia fazendo as dicas. Hoje a gente lê as dicas da risada, né? Porque a gente mesmo fazia. E... Hoje a gente tá fazendo palestras, tá fazendo um projeto de pesquisa no... É... 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 É uma cidade lá no Ceará que existe... Duas famílias, a gente começou a ver que a Lúcia dá uma palestra lá. E aí, começaram, um ano depois, vira atrás, uma família tem 50 pessoas com X frágil. Ai, meu Deus! É... A outra família tem 25 pessoas com X frágil. Ai, Jesus! Aí a gente... É... Mas são casamentos consanguíneos. É... Aí a gente... Como a Randy veio pra cá fazer essa palestra, a gente foi mostrando esses dados pra ela, ela falou que queria fazer uma pesquisa, porque ela se interessa nesse tipo de... de situação. Então, é... Até por coincidência nesse período, a Luz e a Vanessa estão fazendo uma pesquisa, um trabalho de pesquisa pro ano que vem, e a Randy vai participar junto com outros profissionais, porque é uma situação que, né, 25 pessoas e outras 50... É muito... É 100 pessoas... É muita gente, é. O suporte de família que a gente dá, a gente não atende, mas a gente... Eu, por exemplo, e a Luz, conversamos muito com os pais, com as famílias, tem um grupo no Instagram que eu sempre tô dando suporte. É uma... De tempo em tempo a gente faz reuniões de pais com um profissional, ou fazemos um café, ou fazemos um dia da mulher, no mês da mulher. Então, o projeto é isso, entendeu? E pesquisas, tem outras pesquisas que estão a caminho. O ano passado, a Luz e a Vanessa foram fluir e teve um prêmio, elas ganharam o prêmio com o que elas escreveram. Então, enfim, esse exame dessa parceria do laboratório foi uma conquista muito grande pra gente. Eu e a Luz em um congresso de genética no Rio de Janeiro e acabamos conseguindo uma parceria que o valor ficou muito baixo do exame. E, querendo ou não, o X-Frágil confirma só com o exame de sangue. De mil a cinco mil reais no exame, eles baixaram bastante. de dois a cinco mil reais no exame de bichos frágil. Gente, eu não sabia que era... É genético, exame genético são muito caros. Eles fizeram por um bem menos. Então, sabe, eu me sinto, assim, como eu falei, realizada por tudo que a gente foi conseguindo ajudar todas as famílias e, claro, tem muito ainda. O Instituto é... Diga, pra atender tudo e toda a demanda, a gente tem mais. É Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Porque, claro, aqui a gente consegue abranger mais. Mas, assim, o Instituto, a gente sempre realizada com tudo que a gente faz. A gente dá passo a passo, não tenta pegar coisas que a gente não consegue. E o que eu, né, posso falar que tudo isso a gente fica realizada, sabe? A gente é muito unidas no Instituto. Nunca ninguém faz nada sem falar com os outros. É esse período, agora, a gente tá trabalhando bastante, bastante. Então, vamos abrir um blog no site com textos, vai ter perguntas, Então, sabe, acho que tem, a gente conseguiu bastante coisa. É, eu acredito que esse Instituto, até o projeto Eu Digo X, ele tá vindo da necessidade de você, como mãe, buscar a resposta pro que você tava passando. A gente, como mãe, as pessoas olham diferente. A credibilidade é maior, a gente mostra que o Instituto tem credibilidade, então, isso dá muita confiança das pessoas, sabe? A gente nunca dá o passo maior que a perna. Sempre, a gente não passa uma em cima da outra, lá com as meninas que trabalham juntos, sempre a gente fala e conversa com todas. Temos a agência que faz um trabalho muito bacana de divulgação, que precisa. Temos o material também bem legal de divulgação. É, isso é importante. E o projeto do Eu Digo X é um braço do Instituto Rico Casimodo. A gente tem outros projetos que no final do ano a gente faz o Natal Solidário pra uma creche, um asilo, a gente também faz. eu acho que, né, a missão que a gente tem, eu acho que a gente está cumprindo. A gente tem um filho assim, eu digo que a gente tem um filho, mas eu digo assim, o Jorge é importante pra minha família e pras outras famílias. A gente, ele veio com uma missão de ajudar o outro também. Não, com certeza. E eu acredito que você, como mãe, você vai poder até acalmar, porque, é como você disse, não tem cura. Então, não tem cura. E eu acho que vai demorar ainda porque era cura. Claro, o Jorge, se tivesse cura, não pegaria mais, assim, vai curar. Mas eu acho que vai demorar. Mas eu acho que, podendo ajudar e o agradecimento no evento do ano passado, deu muito trabalho, muito. mas vira uma mãe agradecer pra você dizer que, sabe, as palavras, que não tem dinheiro que pague, sabe? Não, isso aí é verdade. E você, passando isso para uma mãe, porque a gente tem que, eu acho que no meio dessa situação toda, você tem que cuidar mais do psicológico, da pessoa, da emocionalidade. Eu, por exemplo, a minha parte é assim, atender as famílias, conversar, qualquer horário que for, falar com o pai, com a mãe, às vezes, sabe, vai famílias no instituto, a luz atende. Eu, assim, por exemplo, falo essa parte mais técnica, assim, mais a luz que faz a palestra. Então, assim, cada um tem a sua função, sabe? E você, Sabrina, como mãe, qual o recado que você dá para essas mães que estão começando ou estão no meio do caminho, porque não tem o final? Claro, no começo, a gente se desespera. Já passei, né, por situações difíceis. Tem a aceitação, a não aceitação, mas sempre no começo a gente acha que não vai dar conta, mas nada melhor que o tempo para a gente pegar a experiência e é fácil falar assim, mas é o amor que você tem por esses filhos é tão grande que você acaba resolvendo e ajudando que aí você vai acabando aceitando o tempo. Vai entendendo. E é isso, né? É tudo isso. Sabrina, para pessoas conhecerem mais sobre o assunto, para poder falar com você, até, depois desse caos todo passar, até conhecer o Instituto, como é que eles fazem? Tem no site o www.eudigox.com.br Tem no Face, o Face é todo o trabalho que a gente faz, tem, inclusive, assim, dicas, a gente sempre está colocando dicas de quando acontece alguma coisa, o que fazer, então, de tempo em tempo a gente coloca dicas, os trabalhos que a gente faz, os eventos, alguma informação, sempre está ali, que é Síndrome do X-Fraso, Instituto, Ipo, Casemodelo. Esse é o endereço do Face. E do Instagram, é Projeto Eudigo X. Que legal. Aí você entra nessas três redes sociais e no site tem um ícone ali que é cadastro. As famílias que tiverem crianças com desconfiança, achando que pode ser, você entra ali e cadastra, tem várias perguntas, aí eles respondem ali, automaticamente cai no cadastro, as meninas, tem duas meninas responsáveis lá, a Vanessa, aí elas podem ajudar, conversar, ver, e se precisar fazer o exame, tem, se a pessoa puder pagar, aí já pega a requisição e já marca o laboratório. Caso não possa, ou pagar um valor, alguma coisa, aí já adiante. Senão, tem a lista com o nome da família e aí quando puder a gente chama. Legal. E aí tem o telefone do Instituto ali, o celular do Instituto e o meu celular, aí elas passam, não tá ali, mas pelo celular, o celular fica ligado 24 horas. Eu falo na hora que precisa. Nós vamos colocar na descrição do vídeo todos esses contatos, site, Instagram. O meu celular, as meninas passam, fica ligado o tempo inteiro, eu não falo com as famílias, a luz também, e o que precisar pode me ligar, dica do material que se precisar a gente fala. São materiais que dá pra fazer em casa, não é caro. E eu, o material do Jorge, eu faço tudo em casa, porque como tem demanda de sempre estar fazendo, tem a material adaptado que dá pra fazer, eu posso explicar, acaba sendo mais barato, tem gente que não quer gastar muito, então a gente acaba fazendo tudo em casa. Legal. Sabrina, obrigada pela oportunidade pra trazer um assunto tão especial pra gente, pra gente. Eu agradeço e se precisar, eu me sinto até realizada de poder ajudar, de poder falar, de emocionar, é isso tudo. Muito bem. Se eu não posso falar muito, eu choro. Eu já sonhei tanto na minha vida, eu acho que não tem mais nada pra chorar. Não, a gente sempre tem, a mãe sempre tem lágrimas pra chorar pelos filhos, isso não adianta. Mas, quando essa confusão do coronavírus passar, quando esse orto em finança vai até o instituto, vamos fazer a filmagem, vamos fazer uma coisa legal lá. Isso, dá pra me dar uma data, liga no meu celular, se liga, e a gente conversa, e assim, quem quiser falar comigo ou no instituto, o instituto agora tá fechado, mas pode ligar no meu celular e converso. Não, beleza, então, Sabrina, mais uma vez, muito obrigada pela atenção, e vamos continuar te acompanhando nessa luta diária. Obrigada, tá? Obrigada a você. Tchau. 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 Tchau.